O que foi minha vida? Meus homens, meus amantes, vida, como a vida magoa, como faz tanta ferida e nos deixa tristes, como passa e tudo nos tira e a vida mentira e a solidão existe, vida. Minha fúria, minha raiva, meu teatro e loucura, meu amor e ternura. Fúria, tristeza e cansaços, este palco os aplausos e os fracassos. Vida, onde estão meus amigos? Meus mortos, meus poetas, tudo vida levaste e só a mim me deixaste e a vida passou. Oh, vida, toda a vida te dai, toda a vida amai. Tudo na vida eu fiz para ser um só instante, um só momento. O vento... Fui... 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 Fui...